E aí não acabou a seguinte estrela ela vai levar a estrela para outro lugar ó ela levou a estrela para aqui que fruta é essa que eu não vi do lado da melancia ela tá do lado da melancia então a gente tem que ir para lá lá em cima quer usar algum objeto ver se você tem tem que usar esse vai ganhar mais 5 Aperta esse e agora põe no dado ó é esse objeto ele serve para quando você joga o dado soma mais 5 o número que a laura tira agora vai somar mais 5 soco 4 mais 5 igual a 9 por que apareceu 8 se 4 mais 5 é 9 agora vai para primeiro agora vai para primeiro primeiro ela perdeu moeda ela perdeu moeda mas tá tudo bem bem uma estrela faz ela subir muito agora ficou olhando a hora que vai acontecer que você foi primeiro mas a estrela marco zero estrelas ela vai para o lugar vai para a melancia será não vem para o lugar perto de mim por favor perto de mim pertinho de mim pertinho de mim ela foi na na ilha da madeira de que aquilo sei que a gente consegue dar uma volta ela é da laranja eu acho que é a ilha da laranja Laura você tá indo já para laranja a Laura chegou na laranja é 10 10 isso desse aí você já tá chegando na estrela de novo a Laura tá chegando na estrela de novo comprou um bem legal esse é bom a Laura comprou o champignon turbo que é o champignon turbo que adiciona mais 5 eu só não entendi antes se ela tirou 4 mais 5 eu tô perto ah não eu tô na melancia eu não quero mais melancia eu quero deixa eu ver o tabuleiro só para ver onde eu tô eita eu tenho que ir para lá é isso né ó a estrela lá a estrela tá na ilha da madeira da laranja e eu não se dá para passar a ponte do fantasma Oi eu acho que eu acho que é ali que eu tenho que é ali que eu tenho que eu sinto muito mas eu tenho que tirar um 6 eu não tenho chances eu não posso tirar um por favor não um não só 6 6 e você foi voltado tchau não tchau eu voltei tudo sim moeda inversão de risco que a inversão é como se fosse é investimento isso assim e aí ó então é só tipo entendeu dois botões e pronto vamos lá faça suas apostas vai começar já eu não perdi tudo mas explodiu sua bomba eu não sabia a bomba então significa explodir todas as moedas agora também explodiu então o único que conseguiu foi eu mas mesmo assim marcos a gente não avança com mil moedas a gente não tiver uma estrela a gente nunca vai avançar não adianta eu preciso de um 6 eu vou usar meu bloco ai ele já vai tirar um 6 que ele usou o bloco isso não é bom Laura tudo é 6 tudo 6 Laura o que é isso eu consigo trocar o número é toma 6 para mim é que eu consigo controlar entendi eu vou nesse lado para ganhar estrela ai a marca está chegando na estrela mas a ponte pode quebrar tá só para avisar se você está chegando nesse vídeo agora e não assistiu a primeira parte volta no vídeo anterior que é o começo deste game play do jogo de tabuleiro do Mario Party nós estamos agora na segunda parte tá tudo bem aí dois dois Laura por favor você tá chegando na estrela agora sou eu eu não posso errar agora porque eu tô muito atrás eu voltei tudo 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 o time versus a desde é a gente tá a gente tá com a gente a gente vai fazer uma cobertura e eu tirei um eita agora é todos contra a desde é vamos lá vale a equipe hein Laura Laura você mexe e a gente bate Laura move o caranguejo eu e Marcos damos martelada oi anda com caranguejo Laura só anda com caranguejo vai vai controla anda 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 acabou foi essa eu eu tenho a primeira martelada bom sim vamos lá e vamos vamos lá É, somos um time. Tipo assim, olha. Quem já tá lá perto da estrela que eu não vi? Você, eu, eu. Laura continua ganhando. Se o Marcos conseguir uma estrela, ele vai pra primeiro, hein? É, vou pra primeiro. É o mais bom. Ah, ele tá chegando. Se o Marcos tirar dois, ele já pega a estrela. Ou seja, ele tem que tirar um. Um, 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 um. Um, 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 um. Cinco! Ele pegou a estrela. Não! Que isso? Um presente? Que isso? Escolha um presente. Se você escolheu errado, game over. Escolher os gols. Não! Ah, errou. Ele me... Ele roubou uma moeda. Perdeu uma moeda. Ah, mas ganhou três. Eu preciso dar a volta pra eu pegar a estrela. O Marcos ainda voltou pra eu pegar essa estrela. Ei! O que eu preciso fazer? Esse aí eu não sei. Eu não descobri mais. Mas eu peguei cinco estrelas. Deise. Ah, a Deise tá atrás de mim. A Deise tá atrás de mim. Mas ela tem uma estrela. Três, dois, um. Três. Três. Ela tirou um três. Ah, ela chegou na minha casa agora. Ah, agora é a Laura. Vai, Laura. Aqui. Aqui. Quer usar um objeto? Não, não, não. Objeto. Usou algum objeto. Esse, esse é bom. Agora a Laura vai tirar um mais cinco. E agora... Não, não, não. Você vai aqui. Aí, agora joga. Vai. Vai, vai. É quando ele tá tirando. Soco. Cinco. Cinco. Dez. 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 Botão. Boa, Laura. Ai, não, não. Não, não. Laura, a ponte vai cair. Laura, a ponte vai cair. Ai, deu certo. Se ela parasse na ponte. Oh, não. Não era isso. Oh, não. Não tá mal, Laura. Não tá mal. Você tá na melancia que tá mais próxima. A gente sim. Eu tô mal. Ah. Eu tô mal, Laura. E a Deise. E a Deise. Eu precisava de um seis, por favor. Torçam com a minha. A Deise também tá com você. Foz. Vou até fechar o olho. Você ganhou um. Um. Mas olha, olha. Qual time? Para. Clica pra parar. Ah, tem que apertar pra parar? Qual time? Eu vou escolher esse. É uma fantasma. Oi. Vai voltar. Oh, uma garra. Trouxe um set? O que é isso? Tocco. E um presente? Ei, vamos ser amigos? Ele entrou no meu time. Mini jogo. Minha preferida parte. Ele entrou no meu time. Eu espero que ele me ajude em alguma coisa. Ui. Eu tô time. Eu acho que eu tô. Não. Moeda, moeda, moeda. Tá. Eu espero que ele me ajude. Vamos ver. Elige. Que isso? Elige é escolha. Escolha o setor maior. O setor maior é mover e ocupar. Entendi. Ah, tem que se mexer, Laura. Laura, se mexe, ó. Ali no mapa. Se mexe e escolhe o maior, que você acha que é o maior. Eu acho que é esse. Aí aperta plumft. Ah, entendi. Tem que ir até um lugar do mapa e apertar o botão pra marcar o seu território. Boa, já tô pronto. Apertem esses botões. Você tá... Não! Olha, Laura, entendeu? Anda e aperta esse botão pra marcar a sua cor. Vai começar a partida. É esse. É esse. É esse. Let's go. Eu vou nesse. Eu vou... Nesse também. É um gosto de vermelho. Ah, não deixa. Quando alguém já pega, ele não deixa. Laura, quem pega primeiro? Marcos ganhou. Entendi, é quem pega primeiro, é quem pega primeiro. Eu peguei. Será que é eu? Será que é esse? Será que é eu? Vai, Laura, tem que apertar. Ah, você já apertou? A Laura saiu? O que aconteceu, Laura? Vai, 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 vai. Verde. Let's go! É verde. Aí tá empate. Tá empate. Esse. Eu acho que é esse. Eu acho que é esse. Hum, é o de cima. É o da Daisy. Não. Eu acho que é o da Daisy. Ah, é o do Marcos? É! Let's go! Última rodada. Esse? Esse. Pra mim é esse. Esse confunde, hein? Não. Não, pra mim é. É o meu, é o meu, é o meu. Não, é o meu, é o meu, é o meu. Let's go! Let's go! Não, eu, eu, eu. Última. É esse. Esse, será? Esse! Eu acho que eu errei. É o do meio, é o do meio, Marcos. Eu acho que era do meio. É o meu, 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 é o meu. Ah, era do Marcos. Yeah! Ganhei! Marcos ganhou. Yeah! E o Mário perdeu. E a princesa. E a Deise e a princesa. E a estrela, continua no mesmo lugar? Eu ganhei oito. Continua. Eu ganhei oito moedas. Eu ganhei oito. Eu ganhei oito. Coitadas. Você tá ganhado. Segundo está Deise e terceiro. Laura está ganhando o que é Peach. Deise em segundo, o Mário em terceiro e o Marcos em quarto. Que nervoso. Ele falou, quem será que vai ganhar? Vamos ver. Uh! Peixe, peixe, peixe. Peixe. Essa eu me esqueci. Eita, ele falou que você vai ganhar, Marcos, ele disse. Porque eu tô perto da estrela. É. O quê? Oh, meu Deus. Oh! Eu ganhei o dado personalizado. Ah, ele ganhou um prêmio. Ele deu um prêmio pro Marcos. Obrigado. Porque ele tá em último, será? Obrigado. Obrigado. Ah, casas azuis. Oh, não. Casas vermelhas perdem. Oh, não. Isso não é bom. Eu gosto muito. Eita, o que ele tá fazendo? Espera. O que é isso? Casas especiais? Casinhas nefastas. Não é que serve isso? Ela é muito perigosa. Você tem que evitar essa casa com todas as suas forças. Quem cair naquela casa da estrela vai perder muito, eu acho. A casa daquela estrela com a... Já vai usar esse, Marcos, de novo? É pra ganhar um sexto. Ah, não. Ah, é. Agora é. Ah, não, ah, não. É o que eu vou escolher. Oh, my goodness. Óbvio que você vai escolher um sexto, né? É. Óbvio. Óbvio, né? É. E cadê a estrela, Marcos? Ai, chegou. Ei! Não! Eu vou sair! A Laura vai descer agora pra segunda, Laura. E eu vou ficar em última. Mas eu perdi minhas moedas, então... Eu acho que eu vou ficar em segunda. Não! Eu vou cair pra mim. É isso mesmo. É isso mesmo. Vai, vai. É! Ele me pegou! Você precisa de moedas agora, Laura. Se você conseguir moedas, você passa. Você precisa de muitas moedas. Vamos ver agora. Por favor, vem pro meu lado. Por favor, vem do meu lado. Por favor. Vem do meu lado. Não, não, melancia, não. Não, meu, 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 por favor, meu. Eu acho que isso é ninguém. Meu! Sabia! Eu, meu. É meu. Você tá na melancia? Não. Não. Não, não, não. Não. Melancia. Não! Perdeu seis moedas. Laura, você tem que ganhar muitas moedas. É. É a vez da Deise. Da Deise. Vamos lá. Um, seis. Ela é hackeador. Não, não. Ela é hackeador. Ela é hackeador. Ela é hackeador. Ela é hackeadora. Ela é... Casa da Sorte? Casa da Sorte? Ela me tirou cinco moedas. O que eu fiz? Nada. Sua vez, Laura. Sua vez. Ela não vai ganhar porque tá na frente. Sua vez, Laura. Sua vez. Pai, ela não vai ganhar. Ai, é verdade, Laura. Você passou a estrela. Tem que dar uma volta. Vai, Laura. Soco. Soco. Segura. Esse. Pinto. Três. Um, dois, três. Ei. Aperta, aperta, aperta. Aperta. Let's go. Ah, por favor, chega de um. Eu já tirei duas vezes um. Por favor. Eu tô perto. Por favor. Por favor, não tira. Fantasma, me ajuda, fantasma. Esse é o meu fantasma da sorte. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Fantasma da Sorte. Três. Eita. Cinco. Oh, meu amigo já ajudado também. Gostei dele. Já gostei dele. Olha o que eu vou fazer agora com esta loja. Segura esta. Mas você perdeu. Isso. Mas é um bloco. O bloco você escolheu. Pai, o bloco você escolheu qualquer número. Olha o que eu vou fazer, Laura, que eu consegui um tubo dourado. Olha. Está entendendo? Sabe para que serve esse tubo dourado? Hum. Hum. Pera aí. Eu não ganhei meu tubo dourado? Acho assim, né? Sorte. Opa, casa da sorte. Já gostei. Vamos ver. Já. Eeey. Let's go. Champion Turbo. Mais três rodadas. Eu dei um ali. Gostei. Peguei. Dei muita sorte aí nessa rodada. Eu estou dando melancia. Minigame. A coisa que eu gostei quando eu anuncia é eu também. Melancia? É. E eu também dando anuncia. Se eu girar, eu vou pegar a estrela. Eu acho que você não vai conseguir. Eita, o que é isso? É o imã. Ah, tá. Tem que andar e apertar o imã. Aí ele desce. Aí você vem e joga para a sua casa. Qual é a minha casa? Ah, a minha dourada. A sua é a minha. A sua é a verde, tá, Laura? Abaixa para pegar a bola. Aperta. Olha lá. E pega uma bola e leva para a casinha verde. Está vendo a casinha verde ali, ó? Preparados? Sim. Já vai começar a partida. O que você acha que vai ganhar? Leve aí nos comentários. E eu ainda estou com muito fome. Está com fome? Eu já comecei. Então vamos parar para comer. É agora. Eu também estou com fome. Ah, dá uma dourada. Let's go. Dourada, dourada, dourada. Nossa, eu já peguei muitas, muitas, muitas. Eu peguei. Yeah. Let's go. Let's go. Peguei. Oh. Boom. Não, eu peguei dourada. Peguei dourada. Não, é minha. Não. Não, é minha. É peguei dourada. Boa. 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 Peguei dourada. Peguei dourada. Ai, eu joguei de um rosto. Não, eu peguei dourada. Não, eu joguei para a dance. O Aluíge ganhou. Não acredito. O Aluíge ganhou. O Aluíge. O Marcos ganhou. Mas eu não. Eu nem preciso de ajuda. Ninguém ganhou, eu sou o Marcos. O Marcos é o campeão, é isso? É. Ele continua campeão. Ele é o mais campeão do mundo. Eu só sei que se eu conseguir uma estrela, eu passo para primeiro, hein? Só aviso. Sabe, é que é preciso de... Olha. Só aviso isso. O quê? Ele tem espaço para deitar. É. Então, Laura, por favor, o Marcos tem que tirar um. Um, um, um. Ele tem que tirar um. Quase, um, 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 um. Não. Para, qual lado? Qual lado? Fizou ao contrário. Eu acho que é para... Eu vou arriscar. Errou! Errou. Ele está pegando outra estrela. Yes, 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 yes. O Marcos está muito perto da estrela. Eu não. Não acredito. Eu não acredito. Yes! Evento esp... Toma essa. Toma essa. Não, ela vai pegar a estrela. Não! Não! Não, ela vai pegar a estrela. Não, ela vai pegar a estrela. Não, ela vai pegar a estrela. Vai, Laura, vai, Laura, a sua vez. Usa, 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 usa. Eu tenho um sentimento que ela vai passar. Agora escolhe. Escolhe o número, pera. Põe dados. E agora espera, escolhe. Seis, óbvio. Aí. Seis, óbvio. Boa. Espera, espera, espera. Espera, aí, aí, clica aí, clica. Isso, aí. Clique. Não! Eu ganhei a estrela! Por uma, Laura! Tornado ladrão. Por uma. Ela foi embora, a estrela? Não, ela tá aí. Por uma, Laura, não conseguiu. Por uma. Opa, objeto, olha o que eu vou fazer. Não! Tchau, estrelita, para vocês. Tchau, estrelita, para vocês. Olha o que eu vou usar. Abram alas que o Mario vai passar. Abram alas que o Mario vai passar. O que foi isso? Essa manobra foi genial. Eu só preciso tirar o número um. Eu quero um. Eu quero um. É um. Sim. Ah, não, mas tá bom. Let's go! De quem é essa estrela? É disso que eu tô falando. O Mario passa para primeiro lugar agora. Ou não. 67, eu vou ter que usar 10, 57. Eu acho que ainda não. Pai, eu tô com você. Você tá... Estrela, cara. Yes! Ai, eu tô em segundo. Yes! 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 Eu gastei 10. Yes! 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 É onde que eu saí? Mas o jogo ainda não acabou. Onde ela vai? Para onde ela vai? Volta aqui. Abacaxi! Volta aqui com essa estrela. Abacaxi! Onde ela foi? Embaixo da melancia. Em baixo da melancia. Embaixo da melancia. Eu quero ir aí Eu vou chegar primeiro Eu vou chegar primeiro Versus o que? Versus quem? Cada jogador Aventura a enfrentar Quantas moedas você quer jogar? Quantas moedas eu quero jogar? Oh, não Eu quero muitas, eu não queria muitas Quinze não Quinze moedas de cada participante? É disso que eu estou falando Tem que apertar esse botão Quando sentir vibrar o controle Eu já cliquei Eu já cliquei Vai Laura A Laura estava coçando a cabeça e esqueceu O que? A Deise ganhou A Deise ganhou E você também A Deise ganhou Não, não, não Por favor, eu passei para o primeiro A Deise ganhou Se inscreva O próximo Carin', o possível Visite A clear E aí